Onde? Está aqui, tem, tem. Isso é o quê? Balas e bolinhas. Estou perdido a vida outra vez. Temos que encontrar aquelas... Aqueles medicamentos, meu. Aqueles medicamentos que curam... Medicamentos não, aquela comida tipo de militar. Ou caralho. Cura boias. Tom. O Atom cura. O Atom está quase metade. Estás a ver? Está ali. Um, dois, três alecães. Agora é rezar-nos e ter-nos a sorte de apanhar-nos ninguém. Vamos por aqui. Quarenta? Sim. Sim. Em que depois de a gente fazer aqui uma razia ao aeroporto, tenho que pôr onde é? É, também posso sair depois. É. Tinha as cenas para editar, hein? É. 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 Que horas é que vai ser? Às oito. É fico para o aeroporto? Sim. Então estou a ir para lá. Se viste dois gajos e não disseres logo que és tu. Olha, vamos já descrever. Estou com uma camisa vermelha e preta e com umas calças pretas. Com riscos. Careca. Quase acertei num gajo assim, com um martelo. Queres ir aonde? Queres ir aqui ao lado direito primeiro ou queres ir? É melhor ou não? Vamos ali já em frente ao helicrache. É que aqui não tem muita comida, sabes? Pode mirar que não está aqui ninguém. Cadê? Tá vendo? Escorra-es para que eu subia-me, não me parece. Vamos lá para o aeroporto. Não precisa de comida. Escorra-es para que eu subia-me. O que é que há aí? Ardinha. Vocês estão em que sítio do aeroporto? Mesmo no meio. Vêres a torre de controle. Temos assim um bocado esses pratos por comida que já estou a perder e ele também já está a perder a vida. Já estou a ver a torre de controle. Já estou a ver a torre de controle. Teste-me matar alguém, meu. É? Posso te matar a ti? Não, não tenho comida. Tens comida? Não. Se tivesse gente matava-te. Pois eu sei. Não sei o que eu já estou a dizer que não tenho. Na casa não tenho nada, amigo. Eu não sou esquisito. Eu não sou esquisito. Eu não mato por comida. Só se me quiseres cozinhar. Não matas por comida. Já mataste por menos, seu cão. Já mataste pelo machado, mesmo. Eu lembro-me. Bem me lembra aí daí. A sério, meu? Não está aqui nada, tipo. Não há nada? Puta-fuck, meu. Nada mesmo. Vamos ali abaixo. Há aquelas cenas brancas. Alguém anda no aeroporto. Vocês não vêm? Não. Minha arma dispara sozinha a um raio de 5 metros. Estou a ver ali atrás. Espara sozinha, dispara. A próxima que tu vais ver. O que é que tem a assistir? Corre. 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 Eu vou ali para coisas dos meus bairros. Mas não é para nós. É. É. Passou ao meu lado. Passou até o lado. Passou. Foi à frente. O pessoal foi à frente do vengas, para ouvir. O flash de lá. Meu Deus. Eu vou passar para o lado da torre. Para o lugar. Caralho. Cosa. Foda. O que é que tu estás, meu? Estou atrás de ti. Agora para dito. Estou atrás de ti. Ele foi a gente. Olha, está ali o barulho. Olha, olha aí o barulho. Não faço assim muito barulho. Onde é que ele está? Olha, acho que está ali um galho. Em frente aos hangares. Pé dos jeeps. Vê tu. Vê tu daí. 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 Ah, pá. Aqui deste do meu lado está livre. Não vês ninguém. Se isto em que sítio? Se isto em que sítio? Se isto em que sítio? Trás de Carlos Bombeiros. Não é que... Isto é do lado da torre? Já. Agora é da torre. Então, olha. Estou a ver uma peça de vocês. Espera lá. Olha, está ali um coisinho. Não tem nada na mão. Che, che, che. Está ali um flash. Está ali um flare. Flare ali ao fundo. Mas não quero... É ali que cais a nós tiros. Vamos lá caçar. Vamos caçar. Olha, estou-vos a ver a correr. Atenção. Estou atrás de vocês. Olhem para trás. Temos é que agora o mínimo. Temos que bater agora é o mínimo. Temos que bater agora é o mínimo de som possível aqui no Cláss. Se agora já ouviu. Eu não sei dar para vocês. Mas é de vida, meu. Tem comida. Onde é que estás? Tente a olhar coelho. Pode andar pelos hangares, já. Pá, deste lado é lixado. Não tens que meter nenhum. Vou meter os binócritos daqui. Espera aí. Podes ir lá acima. Pois pode. Podes ver aqui de cima. Não vejo ninguém. Olha, quem está ali ao pé da torre, controlo? Eu estou atrás. Eu estou atrás. Estou atrás, ó. Não estou subindo. Estás-me a ver? Aqui, eu acho. Aquilo é zombi. Aperto do flare não vejo ninguém. Oi. Eu estou dentro. Eu estou dentro. Eu estou dentro daquela torre onde a gente está. Olha, está o gajo. São boas, meu. Eu estou aqui. Estou aqui. São três, meu. São três, meu. São três, meu. Eu vou dar uma arma na cá. Anda cá. Olha, só eu acho que não sei se você está. Eu estou aqui. Nós estamos cá em baixo. Anda cá para dentro. Anda para dentro. Anda para dentro. Está aí. Está aí. Está aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Eu estou aqui. Acho que só um é que tem arma. Só um é que tem arma. Olha, um dos bosques venha para baixo e fica a olhar para as minhas costas só. Eu estou aqui dentro. Eu vou. Eu vou. Estou cá em cima na janela. Estou cá em cima na janela. Estou cá em cima na janela. Eu estou a ouvir eles. Eles estão lá atrás. Tenta controlá-los. Eu estou nas tuas costas. Atenção. Baixa-te aí. Fica abaixo. Baixado. Quem é que está aqui a andar dentro? É ele que está a andar cá fora. Dá para ouvir. Eu estou aqui. Eles estão lá atrás daquele prédio. Mas agora já não tenho visão deles. Eu não tenho visão nenhuma deles. Você não tem binóculos a mais? Não. Ah? Não tem binóculos a mais. Ó. Eles vão esperar. Eles dispararam. Não andaias. Quem é que está a andar? Não é para nós. Cala. Nanook. 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 Eu tenho binóculos. Bora atrás deles. Agora agora caam eles. Saiam eles. Então ir lá para traes. Para a outra parte. Não sei para onde é que aquilo vai ter. Continuei a andar Bosco. Continuei a andar. Eu tenho binóculos. Continuei andar. Sempre andar. Sempre andar indo. Não desviai. Sempre andar. não é para nós, deixais o zumbi deixa o zumbi, deixa o zumbi isso, continua a andar vós cuidado novos fodeias é que os gajos podem aparecer aí de repente aí está aqui um zumbi uns pares-nos ao zumbi um de vós que apanha e que tenta vir na minha direcção quem está atrás, quem está com o zumbi atrás isso vai vigilo aqui as costas mata rápido, rápido, rápido deixa o que é que me está a matar? deixa-me uma amartelada desculpa caral, que arma é essa? uma capa ah não, é uma saiga caral, agora calma aqui já estavam indo ali para a mata estás a ver mas agora a mata é listada depois de ir para a mata é suicídio não temos armas correntes correntes os gajos certamente foram fazer desconect pera, que aquilo não tem Ethan Forest o que é que aquilo tem lá para baixo? nunca foi lá abaixo não tem nada de jeito eu e o Nenu que tiveram não tem nada tem lá uma casa só bem abandonada não tem nada de jeito peraí, peraí agora, peraí agora eu estou aproximando do aeroporto eu estou aproximando do aeroporto não, os gajos foram aqui por trás eu vi-os atrás da rede vamos parar para a luna, Nenu vamos parar para a luna, Nenu deixa lá ver lá dentro se calhar sabes que... mas viste-os todos? bora, vamos todos juntos, se lembra onde estamos acho que é isso aí todos juntos não que é boa ideia se um gajo tem uma automática limpa-nos a todos não, os gajos já devem ter ido devem ter feito desconecto aqui em baixo olha tem aqui cenas devem ser daqueles gajos que andam a saltar tem aqui cenas eles não apanharam nada apanharam mas não precisavam apanharam mas não precisavam o que é que tem? tem comida? não tem comida não olha que é a nova sauda olha aí só vou... só vou chegar perto de ali e cresce fica perto de cá fica com ele eles foram apareceram ah Foro, não deve ser daquele tipo de pessoal que vai fazer server up sigo bem com os binóculos vai fazendo um disconnect eu estou mesmo a morrer eu estou mesmo a morrer meu tipo esquece é cara vou arranjar aí um vou arranjar aí um spotzinho para fazer disconnect eu vou arreventar com vou foder as munições todas desta arma contra os umis agora então é lá lá vou disparar aqui contra umis anda cá, anda cá lindinho ai caralho nunca dei tiro com isto nunca dei tiro com isto deixa eu não tiro eu não tiro neste caralho nunca dei tiro com isto bem eu vou me encostar ali aqui no meio do morto vou fazer a coisa vais cruzar, estás a morrer tu agora não tens hipótese meu tenho hipótese de que? eu não tenho há sempre hipótese como é que tens hipótese? não tenho muitos medicamentos não falta coisas isto aqui olha isto é um crash site já dá-se encontrar alguma coisa do jeito eu estou a chegar à verdade aquela coisa redonda esse motor redonda ui comido ui comido é comida isto? quem é que precisa de comida? quem é que precisa de comida? não é apanha 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 não consegui apanhar 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 isto é meu pera pera trope isso já comi não quer saber vai ter que tirar de baixo olha ai caralho assinal as uefy vamo eu vamo esses maluques faz maluque sobe eles vêmjsk não se mata estou-me a curar meu? sei di estou com bundes na mão está bem olhe este g fails E aí, porquê que não é peça bem, mano? Quebra. Vai lá, apanhar, fica com as cenas deus, vai, olha. Oh, isso é fulé, p***. Ai, eu quero.